Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira Você não passou Mora na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora na filosofia Pra que rimar Amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vou me preocupar Em ver Seu caso Não é de ver pra crer Tá na cara Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira Você não passou Mora na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora na filosofia Mora na filosofia Acompanhada por Cláudio Faria E também Silvia Maneira E Evaldo Milagres Regina Essa canção Que você acabou De interpretar Mora na filosofia Da vez que você Teve aqui Você falou Do CD Que é esse CD aqui Mas você ainda Não tinha lançado Essa canção É desse disco É desse disco Mora na filosofia É uma canção Do Monsueto E Arnaldo Passos É uma canção Da década de 50 E enfim E que caiu Muito bem Na sua voz Eu resgatei Ela já foi gravada Por algumas Por alguns Outras cantoras Caetano Veloso Caetano gravou Acho que Mônica Salmazo Mas eu sempre Gostei demais Do que ela Do que ela diz E eu acho Que todo mundo Já viveu Isso aí também Então quis gravar Regina Esse trabalho Que você lançou Esse seu primeiro CD solo Não é isso? Isso Foi um resgate Assim Dessas canções Que você gosta E com também Novos compositores O que acontece Eu tenho minha voz Registrada Em outros CDs Inclusive Nós Sim Nada será como Nada será como antes E esse CD Eu quis Como primeiro CD solo Colocar Minha trajetória O que eu já tinha Cantado Até então Nesses Mais de 20 anos De carreira Sim E claro Tinha que ter Tinha que ter Algum saborzinho De algo mais inédito Aí eu coloquei A composição Da Rê Mineira Sim E coloquei Também do pessoal De São Paulo Do Cinco a Seco Que é o impasse Agora tem Caetano Veloso Tem João Bosco E Aldir Blanc E Aldir Blanc Esse impasse Vinícius Vinícius Calderoni Que é de um grupo Chamado Cinco a Seco Condenados Da Fátima Guedes Você vê que Fátima Guedes Sempre vai permeando Claro Prova de carinho Que está tocando Também nos rádios A Dona Irã Barbosa A Dona Irã Barbosa Isso Que é uma delícia De música O Regini Esse trabalho Teve a direção Do Geraldo Viana Não foi isso? Os arranjos A direção Tem um time De músicos Maravilhosos Também O CD está muito bonito Sim Mãe falar mal de filho Não fala mesmo Mas realmente Está um trabalho primoroso Inclusive É a capa É a arte Do Fernando Noronha Ele é Um designer Muito sensível Sim Aqui com licença Vou mostrar aqui No finalzinho É o pé Representando a trajetória Caminhada Sim Regina Mas você lançou Esse CD Tem pouco tempo Mas já está Armando um novo disco Aí, né? Eu estou pesquisando Algumas músicas E Inclusive Uma delas É uma composição Do Cláudio E a gente está conversando A respeito dele Fazer O Cláudio já está envolvido Na história Isso Ele está envolvido Já te armaram Na história, né, Cláudio? É, fruto da amizade A gente é muito amigo Há muitos anos Sim A gente tem uma admiração Assim, a nível pessoal Espiritual O que você quiser chamar Então a coisa da música Vem naturalmente Através disso Então, assim A gente brinca Que a gente não fica Racionalizando muito não Mas vai acabar acontecendo Já está acontecendo Dela cantar Mas muito em fruto Do amor, assim Que a gente tem um pelo outro E também pela música, né? Claro Esses encontros musicais Eles vão aproximando também Identidades, né? E acho que são até somatórias De várias experiências Que uma pessoa vai suprindo Digamos, a carência da outra Nesse sentido musical E profissional Agora, Regina Você também é muito reconhecida Como uma professora De técnica vocal É assim que a gente pode Te falar? Pode Professora de técnica vocal Hoje em dia Tem muita gente falando Vocal coach Mas é isso Você é mais americanizada É, eu sou professora De técnica vocal Sim Agora E você está investindo Pesado nessa área, né, Regina? Há muitos anos Da outra vez Até eu falei Que eu deixei de cantar Durante muito tempo Porque eu estava fazendo Vários cursos Agora eu estou tentando Conciliar mesmo As duas coisas Um curso que você fez Recentemente Foi em Nova York, né? Você esteve lá em maio Que curso que foi esse? É um curso De uma professora Que é renomada mundialmente Que se chama Dini Lovetri E ela tem uma técnica Chamada Somatic Voice Work E a Dini trabalha De uma forma Que separa bem O que é canto clássico Dos outros cantos Sim O nome Deixa eu ver Se eu vou saber Falar bem bonito Contemporary Commercial Vocal Pedagogy Sim Seria pedagogia Vocal Contemporânea Contemporânea Para o canto Que não é clássico Sim E é uma técnica Muito interessante Muito interessante Já é muito similar A forma como eu trabalho Então eu fiquei muito feliz De ir a Nova York Fazer um curso desse porte E saber que eu estou No caminho certo Regina A gente vai ter que encerrar O bloco Para interpretar Mais uma canção Que eu vou pedir para vocês Mas eu acho que uma coisa importante Falar o seguinte A técnica vocal Não é só para o cantor Tem muita gente Que precisa disso Para os profissionais da voz Professores Sim Locutores Sim Atores Políticos Políticos Com certeza Advogados Para todos Isso Bem Então vamos encerrar o bloco Roberto Carlos Sua estupidez Arranjo de Cláudio Faria Beleza Vamos lá Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos a maldade alheia E creia Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Para quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo 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 Eu te amo